E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje, mano, eu quero me justificar de uma coisa aqui. Eu fui criticado, tá ligado, num vídeo anterior, porque eu revelei um carro que era o carro dos meus sonhos, que no caso é a Ferrari 458 Itália. Ou a Spyder também, mano, mas o motor da 458 e a frente dela ali me deixa fascinado. Eu sei que nesse vídeo, galera, eu também mostrei uma Lamborghini Aventador. E rapaziada, negócio deu o que falar, mano, porque Aventador é um sonho de muita gente e é o meu sonho também. Só que tem algumas particularidades aí nessa história toda, né, do meu sonho de vida em cima da Ferrari, que eu quero explicar pra vocês nesse vídeo, porque senão fica um negócio confuso, né, mano? É lógico que o carro V12 vai acabar sendo um sonho maior, ainda mais se tratando de uma Lamborghini, né? E um dos carros, assim, que eu sou fascinado, que eu diria que é o carro dos meus sonhos, porém, eu não sei se eu teria coragem de ter, é a Lamborghini Gallardo, né? A Lamborghini Gallardo e a Ferrari 458. A Lamborghini Gallardo, galera, ela já parou de fabricar faz tempo. É um carro antigo, tipo, não é um carro novo, é um carro que tá propício a estragar, é um carro que as peças são caras, são muito caras, são difíceis de achar. Então, infelizmente, a Lamborghini aposentou, né, rapaziada? A Gallardo. Eu não tô reclamando de carro, tá, rapaziada? Porque, mano, esse sonho aqui, ó, de motor V10, véi, foi realizado no R8ão. Vou ler nesse, eu vou dar até uma ligadinha aqui pra vocês, né? Que eu dei um rolê com ele agora há pouco. O motorzão dele tá quente, mano, tá quente, pai. Ó, vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem. É, só pra vocês sentirem o drama. Vou ligar aqui, ó, ó, tocando o funkão. Pá! Você é louco, hein, pai? Um carro com motor V10 sempre foi meu sonho. E no R8 eu consegui atingir esse sonho. Só que essa Ferrari que eu mostrei no vídeo anterior, mano, ela tem um negócio a mais, assim. Ela tem um negócio que só ela tem. E eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Vamos ali no meu estúdiozinho de gravação pra gente ver isso aí certinho. Vamos subir na escada. Mano, essa casa tem uma escada espiral, véi. Cabulosa, tá ligado? Olha isso, rapaziada. Que loucura, mano. Vou te falar, isso aqui, ó, que cadê minha, mano? Porque cansa. Ó, já deixei aqui, ó, o cantinho de gravação no jeito. Olha aí. Ah, moleque doido. Brinca, filho. Brinca, brinca. Vou falar pra vocês, hein, rapaziada. Deu trabalho pra deixar o negócio bonito desse jeito aqui. E, mano, tem muita coisa pra fazer ainda na mudança. Tem bastante coisa que eu tenho que fazer aqui na casa. Mas isso eu vou mostrar pra vocês em outros vídeos. Agora, mano, vamos ao assunto que interessa. Sobre qual carro aqui que é o maior sonho. Se é a Lamborghini Aventador ou se é a Ferrari 458. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é a parte do ano. Como eu disse, a Ferrari 458 é um sonho meu desde criança. Desde, tipo assim, desde piazinha mesmo. Desde quando era menor que essa mesa. E por isso eu carrego esse sonho, assim, junto comigo. Porque essa Ferrari, ela já existe faz tempo. E a Aventador é um carro mais novo. É um carro que lançou recente. Se eu não me engano, a Aventador, mano, tem a partir de 2017. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse sitezinho que chama WebMotors. E vamos dar uma olhada no ano das Aventador pra vocês terem uma noção. Ó, Aventador. Digitando aqui, ó, Aventador. Olha lá. Vamos pesquisar aqui, ó. Vou tirar aqui de Londrina. Porque na minha cidade não tem nenhuma pra vender. Pra vocês terem uma ideia. E ó que minha cidade é grande, mano. Tirei Londrina. Olha lá. Ó, tem 2017, mano. Tem três Lamborghini Aventador vendendo. Amarela. Ali, ó. Amarelona, né? Quatro milhões e meio. 2017. Já a Ferrari, vamos ver aqui a partir de que ano e valor que tem. Quatro, cinco, oito. Vamos colocar aqui, ó. A Spider, que é a Braba. E vamos dar uma olhada lá. Ó, uma 2014. Tem 2014, 2012. Mano, esse carro, ele já é das antigas, tá ligado? Provavelmente tem uns modelos, assim, mais antigos ainda. Porque eu já tinha visto em outro vídeo, no outro dia que eu pesquisei. E tinha umas Ferrari, assim, ano 2010, 2011, tá ligado? A Aventador é um carro, assim, muito mais novo. O ronco, não tem o que falar, né? Olha esse ronco da Aventador, mano. Não tem o que falar, né, velho? Como que isso aqui não é o sonho de todo mundo? Olha isso, mano. Mano, meu sonho seria ter um carro desse e levar dessa Bantingard aí, mano. Pros caras dar um talento, tá ligado? Que eu tava vendo uns vídeos deles, mano. E esses caras, eles dominam demais, tá ligado? E esses caras, fica bala, mano. Fica bala. Olha o jeito que o negócio gospe fogo, mano. Olha isso. Mano, é animal, né, velho? Só que a 458, velho, tipo assim, ela já vem desde a minha infância, igual eu falei. E ela também faz isso, mano. Mesmo não sendo V12 e, tipo, não custando quase 5 milhões de reais, né, mano? Que, caraca, mano, eu nem consigo imaginar quanto de dinheiro que é isso. 5 milhões é, tipo, muita coisa. Essa daqui é a 458 do Caio Castro, tá ligado? E, mano, ele deixou muito top. Vamos dar uma espiadinha nesse vídeo aqui. Mano, olha isso. Caraca, velho. Você é louco, mano. Nossa, olha o sol, mano. Amiga. Você é louco, mano. Vamos ver aqui, ó, mais uma aceleradinha. Para vocês sonhar junto comigo também, né, mano? Isso aqui, isso é louco, mano. É música para os meus ouvidos. Olha isso. Você vai abrir esse andar, mano. Tá bom, mano. Gente, que estoura esse negócio, mano. Você tá maluco? Tipo, agora eu acho que vocês devem ter entendido um pouco o meu lado, né, mano? E por se tratar de um carro, assim, que eu já vejo há mais tempo. Por isso que esse aqui é o grande carro dos meus sonhos. Não é porque, tipo assim, que eu não prefiro a Aventador. A Aventador é muito mais carro que a 458. Não tenho o que falar. É muito mais brava. Só que, mano, é um carro milionário, né, velho? Igual falar de Bugatti, tá ligado? Tipo, um Bugatti... Mano, é um absurdo de carro. Uma Lamborghini dessa também. Bom, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vou estar lendo aí o comentário de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Manda o canal aí pra todos os seus amigos. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, tchau.